E aí, galera, meu nome é Lili, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai falar sobre a continuação aí de uma história épica com o pistoleiro e seus dois companheiros que estão aí atravessando a Terra-média. Talvez dois, talvez três companheiros vamos descobrir ao longo dessa jornada. Eu estou falando do Torre Negra, volume 3, e essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no Lili no Livro. E também se você se interessar em comprar esse livro ou qualquer outro, ou qualquer outra coisa, não se esquece de usar o link aqui do canal que você ajuda bastante a ler no livro e não paga nada mais por isso. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Torre Negra, volume 3, do Stephen King, que tem o subtítulo de As Terras Devastadas. O livro que a gente vai conversar aqui hoje é Torre Negra, volume 3, do Stephen King, que tem o subtítulo de As Terras Devastadas, foi publicado originalmente em 1991 com o título em lês de The Wastelands. Só para deixar aqui ambientado, essa é uma resenha sem spoilers do volume 3 da série Torre Negra, mas como para você ter chego na torre do volume 3, você tem que ter lido 1 e 2, então eu acho que os spoilers de 1 e 2 vão estar liberados aqui, então estejam atentos, né? Então para contextualizar um pouco aqui, a gente vai ter a história, então, a sequência da história do Roland, né? Que é o último pistoleiro. Aqui, depois dos eventos do 2, né? Em que ele vai seguir aqui com a Susana, né? Que foi ali a fusão da Deta e da Odeta, e também com o Ed, né? O seu novo parceiro. Eles estão então aí andando pela Terra-média, saíram daquela praia que eles estavam ali, onde tinha as lagostines, as lagostas, as lagostas malucas, e estão então adentrando a Terra-média, né? Rumo à Torre Negra. Porém, a gente vai ter então aí tudo o que aconteceu, o desencadear da história depois do 2. A gente sabe então que lá no final do 2, o Roland acabou salvando o Jake de ser atropelado, né? Que o cara ia empurrar ele para ele ser atropelado e parar lá na Terra-média. Então ele acabou salvando o menino, só que isso vai desencadear aí uma coisa bem interessante que vai ser trabalhada ao longo do livro, em que ele vai começar a ser atormentado, então, por essas duas possíveis histórias, essas duas possíveis linhas do tempo, né? Uma em que o Jake morreu e uma em que o Jake não morreu. Também a gente vai ter aí um pouquinho mais dele aparecendo na história um pouquinho para frente ali, logo no começo do livro, na verdade, a gente já vai ter isso. E, na verdade, todo mundo lidando com isso e indo aí para um lugar que ninguém sabe o que é, ninguém nunca viu, mas todo mundo está aí embarcado nessa aventura. Não é segredo para ninguém que acompanha aqui o canal, Se você viu aí as minhas resenhas anteriores do volume Torre Negra ou acompanha por aqui, você vai saber que eu não tenho tido uma jornada muito boa aí com a Torre Negra do Stephen King. Eu não tenho gostado tanto assim quanto eu gostaria dos livros. O primeiro, na verdade, eu gostei um pouco mais do que eu achei que eu ia gostar, porque muita gente fala mal. E o segundo daí realmente foi o meu calcanhar de Aquiles. Não rolou assim, não fluiu bem. Eu achei que ele acaba sendo muito misterioso quando ele não precisa ser. E passa muito tempo enrolando e você perdido na história até você se situar. Eu acho isso muito problemático, principalmente porque, tá, quando você olha lá no final do livro, você vê tudo que o autor quis fazer, como ele chegou lá, é bem bacana, é bem interessante. E os pontos-chave da história são muito legais. Mas como ele levou você até lá, pra mim é muito cansativo. Se não fosse uma história do Stephen King, eu não estaria lendo. Com certeza eu tinha abandonado. Não tinha ido nem pro segundo, que já pro terceiro. Então, esse é o meu sentimento aí com a Torre Negra. Então, devido a isso, eu venho postergando aí a leitura do terceiro desde lá de outubro, que era pra ter acontecido. Fui empurrando, fui empurrando, mesmo sabendo, já tendo ouvido falar de muita gente que esse acaba sendo o favorito aí do começo da série. Esse acaba, tipo, mudando bastante e deixando as pessoas gostando um pouquinho mais. Mesmo assim, demorei um pouco pra ler. E, claro, paguei um pouco, me alinhou, paguei, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas então, o que tem de tão diferente aqui nessa história em relação às outras? A pegada do livro, ele é completamente diferente das duas primeiras aqui. A gente tem bem uma vibe aventura, bem a vibe ali em Senhor dos Anéis, os dois hobbits indo em direção lá, né, pra destruir o Anel. É bem essa pegada que eu senti nesse começo e eu acho que muda bastante, como você vê. A gente tem aqui uma determinação realmente do motivo da história. Agora sim, eles estão juntos, eles estão indo pra Torre Negra. Seja o que quer que isso signifique, seja, enfim, como que eles vão chegar lá. Você não sabe, mas você tem um objetivo, o que é bem diferente do segundo, que você não entende quem tá falando, quem tá na cabeça de quem, quem, que é o quê. Então, eu acho que aqui tá bem definido. Entendo que os dois primeiros são uma ambientação pra história começar aqui. E tudo bem, ok, aceito. Mas, de qualquer forma, esse aqui funciona muito, muito melhor, porque já tem, então, essa ideia bem determinada. E pra mim, ele começa muito bem, porque mesmo tendo um, digamos, um semi-filler ali no começo da história, que é a história que envolve o urso, pra quem já lembra, vai saber, é muito legal essa história, é muito emocionante, muito empolgante como é contado e como tudo isso ali é introduzido. Então, eu fiquei muito, assim, empolgada mesmo, tanto que eu peguei a primeira vez pra ler esse livro e já li logo umas cento e poucas páginas de uma vez só, porque realmente ele me prendeu da história. E aqui eu consegui sentir, realmente, a escrita do King que eu conheço e que eu gosto tanto. Outra coisa que vem bem interessante aqui, que eu acho que funciona bem, é essa introdução desse mundo novo, que a gente sabe que é um mundo fantástico, é uma história de fantasia, mas até então a gente tem alguns elementos fantásticos, mas que você não entende bem como funcionam. E daí, com a inserção dessa primeira problemática desse urso, você consegue ter uma dimensão do que que quer dizer, que tipo de criaturas, o que você pode, talvez, esperar aí pela frente. E eu acho bem legal também que a gente comece a descobrir esse mundo meio que junto com a Susana e com o Eddie, porque eles também, né, eles viveram no nosso mundo, né, em época diferente, mas no nosso mundo, e ele, pra eles, é tudo muito novo, pra eles é tudo bem diferente. E apesar de que, né, a gente tem o pistoleiro que já conheceu a Terra-Média, que já viveu ali por um tempo, mas ele também não consegue prever tudo o que vai acontecer ou o que esperar, porque a gente tem uma, a história de um mundo que ele está em ruínas, né, ele está se desfazendo, ele está, digamos assim, meio que acabando. Então, ele se torna bastante imprevisível, o que eu acho que dá aquela carga bem mais legal pra história mesmo. Uma das coisas que eu mais gostei aqui foi a história que vai envolver a problemática do Jake, e com essa história aí que eu falei pra vocês sobre o pistoleiro ter salvado ele no último livro e desencadear, e assim, quase que, né, esse multiverso aí, que é bem interessante. A forma que é trabalhada, eu gostei muito. E aqui, realmente, eu consigo, assim, ao longo do livro, na verdade, nem eu, não foi nem no começo, mas ao longo do livro, eu consegui sentir esse amor, essa paixão que o povo tem por essa saga, porque você consegue ver aqui diversos elementos que são introduzidos, que vão acontecendo ao longo do terceiro, que foram plantados lá no segundo, que foram plantados lá no primeiro. Muitas coisas aqui, ele não é uma leitura muito difícil pra quem aí, como eu, não prestou muita atenção no primeiro e no segundo. Ele acaba recapitulando muitas coisas aqui, então não é uma coisa, assim, que você não vai pegar referência. Mas é bem legal, porque você vê, assim, como ele tava pensando lá desde o começo, e que há um abismo de distância aí, de anos mesmo, né, entre, só entre o primeiro e esse, né, o primeiro acho que foi escrito em 76, se eu não me engano, que ele foi lançado, 77, enfim, é no começo ali dos King, foi um dos primeiros, inclusive, ou não, acho que foi mais, não, acho que foi um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, a gente já tá em 91 e já faz alguns anos aí que ele tá escrevendo essa história e, enfim, muito interessante, assim, como ele consegue fazer toda essa junção e realmente aqui eu consegui entender um pouquinho desse amor construído que todo mundo tem. Eu tive uma grande dificuldade logo na sequência, nessas primeiras 100 páginas que eu engoli, que é justamente quando o Jake, ele é introduzido aqui, nessa história, que começa a mostrar o que tá acontecendo com ele, eu fiquei muito desmotivada, porque eu tenho esse problema do King que muitas vezes eu entendo porque que ele enrola e eu acho que faz sentido ele demorar tanto tempo pra contar uma história, às vezes. Mas tem outras vezes que ele só faz isso, parece, pra encher linguiça, porque a gente sabe que o Jake é introduzido, a gente tem uma problemática e pelo que tá acontecendo ali na história, você sabe aonde vai chegar, aonde ele tá indo, digamos assim, tipo, né, da onde ele saiu pra onde ele vai. E, beleza, aí a gente tem um capítulo aqui inteiro que é sobre ele. E daí você pensa, beleza, né, desse capítulo ali, a gente vai ver onde ele tá e vamos lá ver um lugar. Esse capítulo vai ser ele chegando nesse ponto que a gente já sabe que ele vai chegar. E acontece, 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 acontece o capítulo e nada acontece. E isso me deixa um pouco muito, um pouco muito desmotivada pra seguir nessa série, assim. Tem horas que parece que ele se perde, tipo, ele começa a contar um monte de coisa que a gente não tá nem aí. Primeiro que você tá falando só de um personagem, tem outros arcos acontecendo, e ele tá ali demorando na escrita, demorando na escrita, demorando na escrita. Então, tipo, eu acho assim, tem horas que realmente ele, eu acho que ele fica tão dentro desse mundo que ele criou, assim, nessa saga que ele criou, que ele adora tanto, que ele só vai escrevendo e nós que lutem pra chegar lá. Então, realmente, teve ali um pedaço de umas 100 páginas ali na meiuca do livro que realmente deu trabalho de passar. Mas passando aquela coisa, daí realmente as coisas começaram a acontecer e o livro ficou bem melhor. Como eu disse, a segunda metade do livro, pra mim, foi uma experiência totalmente diferente, assim, eu estava realmente muito interessada, muito frenética, querendo saber o que ia acontecer, querendo saber pra onde os personagens iam. E, em particular, as últimas 100 páginas, pra mim, é o King Master, assim, acho que é muito... Não, pra mim, não o melhor King, a melhor versão, mas é bem a essência do King mesmo, aquela coisa que você não consegue descrudar das páginas. E ele consegue fazer aqui, não entrando muito em detalhes, daí ele divide aqui os personagens em três diferentes frentes ali, e você está interessado nas três, no que está acontecendo, o que cada um vai fazer, e é muito interessante. Eu gostei muito do final desse livro, achei, assim, que realmente... Nossa, muito, muito bom. Como vocês viram, foi uma experiência bem diferente, bem melhor do que os anteriores, então, realmente, que deu uma levantada na hype da série, deu uma levantada até porque ainda tem quatro livros pela frente, sendo que três deles são gigantes, livros ali em torno de 800 páginas, então, essa hype tem que melhorar. Mas eu confesso que eu tenho, assim, mesmo gostando muito desse terceiro, eu tenho um pouco de dificuldade, porque não é um livro que eu super adoro, eu não tenho muita vontade de pegar pra ler, quando eu estou lendo, eu também não estou com muito, assim, vontade de continuar lendo, é bem complicado, assim, a minha relação, porque não é uma relação super legal, digamos assim. Apesar de que o final desse foi bem interessante, daí realmente eu queria terminar, tanto que eu tinha planejado ler um tanto de páginas por dia, assim, nesse final, e acabei lendo tudo de uma vez só, sentei e li, tipo, 120 páginas de uma vez. Mas, confesso que também não me empolgo muito em pegar o quarto, porque, enfim, ah, essa é a história aí de não amor entre eu e a Torre Negra. Falando no próximo aí, é um assunto delicado, porque eu já escutei muitas pessoas relatando que acabaram desistindo de ler a Torre Negra por causa do quarto livro, que é um pouco mais maçante, um pouco mais cansativo, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, o que me deixa extremamente preocupada, porque são 800 páginas, então, eu que lute. Inclusive, eu acho que provavelmente eu vou tentar dividir, como a gente tá lendo em ordem cronológica, eu não vou pegar o quarto na sequência, eu acho que eu vou acabar dividindo aí ao longo dos meses, até chegar ao quarto, pra eu ir lendo um pouco, assim, 100 páginas no mês, 100 páginas no outro, pra eu não ficar tão sem contato com essa história, não esquecer o que aconteceu, e também não ficar tão cansativo em ler as 800 páginas no mês, só que eu acho, se eu não me engano, que é a leitura de setembro, o volume 4, então, eu que lute, mas vai dar certo. E a minha nota, esqueci de falar, a minha nota pra esse livro acabar sendo, então, três estrelas e meia. Então, galera, por era isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, conta aí se você já leu, se você está lendo A Torre Negra sem spoilers, por favor, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. A Torre Negra sem